Ok Maltinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo, deixem um like, subscrevam o canal, comentem muito e partilhem o vídeo. Onde estamos indo agora? Que hardware temos? O que é o problema? Algumas barras não pagam. Eles pensam que estão protegidos por uma ganga locais de fãs. Mas não se preocupe, Tommy, eu consigo lidar. Você chama isso lidar com lidar? Você também, desculpe-se. Vamos. Ultimina os guardas? Ele tem o que há. Vamos. Vamos. Ok, tem que ser aqui. Vamos. Vá no ar, não é? Bora, bora Vixe, gravar aqui é bom nada Bora, dá o gajo Grava um bó, grava um bó aqui Ok, só vihá Maravilhoso Vixe, só vihá Vámon Maravilhoso Qual é o café? É isso? E olha... Olha, tem os caras aqui. Vamos pegar ou não? Eu não preciso dessa coisa. Esses idiotas operam de D.B.P. security em todo o bloco. Vocês já foram assustados. Eu vou ver você depois. Sim, sim, sim. Eu tenho o real nitty-gritty. O que é isso, mano? O que é isso? É aqui. Só um pouco de chão. Olha aqui, João. Dois. Dois. Olha, olha lá, vamos embora. Tem um 10-21-Central-Washington-B. Tem um 10-21-Central-Washington-B. Olha, olha lá, mais. Mais dois. Olha, olha, olha. Não se escapa de mim. Entra, entra. Onde é que é outro? Eu não fiz nada, cara. Não tem tempo pra entrar. Não tem tempo pra entrar. Não tem tempo pra entrar. Bora, vai. Andar isto tudo, né? Bora. Junte no carro, useless. Puxa. É bem minuto, tichão. Para ver como é que são... Não tem tempo pra entrar. 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 Ficou até tudo. Rápido, nem mesmo. Rápido. O que você dormiu? Então aqui os gais morreram E aí E aí E aí Tchau, tchau Stay away from me. I'll go to the end. One, two, one. Hand drop, Washington, WIth. One, two, 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 one. Ah, mais um pouco carajo. Stay, 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 stay. Stay, stay, stay. Último checkpoint. Bora. Get in the car, you slits. If you have to enter the car, go to the car, I will take care of. No. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não Tchau, tchau.